Já tu não tá filmando, ainda não tô trabalhando. Vamos mostrar pra galera lá em cima, como é que é. Agora é a parte que a galera mais gosta, né? A área de lazer. Ó, só não repara a bagunça, que é igual o Mike falou, é vida... Não, é vida real, não tem frescura, não. É vida real, o Mike. A parte que eu mais gosto é essa aqui, ó. Como é que você gosta também? A área de churrasco. Que é onde a gente faz o churrasquinho, que eu nunca fiz. Que é isso, Léo? Nunca fiz churrasco aqui? Nunca fiz churrasco aqui. Caramba, velho, troca tudo zero, bala, olha. Que é isso, cara? De fazer um churrasquinho aí pra galera, hein? Não dá pra trocar umas ideias. Contar as mentiras, trocar ideia. Aqui é a piscininha com borda infinita, olha pra você ver. Top aqui, hein, olha. Diferente, hein? É o móiabunda, né? Não é aquela negócio grande. Ah, mas se for grande, nem usa. Eu tenho piscina em casa também, é só dor de cabeça, porque ninguém usa. Não usa, pior que é verdade, né? Não usa, não. A minha só me dá pra ir toda semana, o carro vai lá três vezes na semana, limpar. Aqui a gente tem essa área que a gente senta, troca uma ideia. Tá sem os panos, cada churra. Aí a gente espera a churra passar e coloca. Coloca tudo aí, ó. É a lareira. Lareirinha. Aí você senta aí, bate papo, esquenta a mãozinha. Isso aí. Tá bom. Aqui tem mais uma área de descanso também. Olha, tem uma sauna aqui também? Tem uma sauna. Tem uma sauna. Aqui também é uma sauna. Você vê, ó, brinquedo em todo canto tem brinquedo, ó. Caso de menino pequeno é assim, tem jeito. Caso de menino pequeno... Essa vista, galera, ali, que da hora, hein? Bora, vamos descer lá. Vamos dar um rolê de carro agora, né? Bora. Vamos dar um rolê de carro agora. Ah, e tem o café, então nós vamos tomar lá. Fez o café. Tem o caputinho lá. O Léo prometeu café, ó. A gente veio pegar o café aqui, ó. Vamos dar uma volta de carro. Vamos dar uma volta. Obrigado. Você vai querer também. Eu vou, não. Bora. Vamos dar uma volta.